E aí O Gás Catorze voltando a gente tá com a banda Elixir hoje, né? Vocês viram que ela vai participar do Cannabilly Não é por isso que a gente tá com a banda aqui, né? Também por isso, mas... Vamos falar um pouquinho dos projetos da banda pra este ano Vamos falar do CD, foi gravado aonde? Como é que é? Como é que foi a jogada aí? O CD a gente gravou em São Paulo, né? Em março do ano passado Estúdio NorCal com produção de Adriano Daga e Brandon Duffey O Adriano, ele foi vencedor de um Grammy Latino de produção, né? E nada melhor do que ir no NorCal lá pra gravar um CD de rock Um produto de exportação E os projetos da banda agora, este ano, já tem algumas datas marcadas Pra fazer uma turnê nos Estados Unidos São Francisco, Los Angeles, por essa área aí, né? E, claro, a gente vai na loucura lá O Dela disse que vai trabalhar de stripper lá Polidance Isso, e a gente vai se prostituir nos Estados Unidos Essas é a coisa do máximo que você tinha visto Claro Mas ele já li... Já tem um ali Aqui, ó Elixir... O Marcão já foi Marcão lá já tá fazendo os trabalhos Tá, as composições do Elixir, outro, quem não sabe quem compõe, quem faz Como é que é a jogada da banda banda? É, assim, eu começo com a composição violão e voz, e depois levo para a banda a música ela e muitas das músicas também a gente cria um ensaio mesmo, rola lá uma vibe, a galera tá lá, todo mundo na loucura lá, e acontece a música assim, sai rápido assim, em 5, 10 minutos a gente cria uma música. E o estilo que tu, qual é, tu, quem é o teu, enfim, com essas composições, quem é o teu ídolo, assim, na verdade, do estilo e jogada. Se eu for falar uma pessoa só, assim, eu vou dar um pouquinho. Não, 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 tô dizendo assim, mas qual é, o estilo, de quem tu, quem é o meu cara? Quem é o meu cara? Não, não, não amo nenhum cara. Mas tudo bem. É, assim, se eu for falar, peraí, eu sei quem tu odeia. Mas se tu não, eu não sei, né, cara. Quem é o meu cara? Não, não, não. Denúncia! Denúncia! Denúncia, não. Assim, vai muito bem ouvir, assim, Rock em geral, CTC, Guns N' Roses, Eros Nis, alguma coisa nessa levada aí que uniu tudo junto com a banda e saiu esse módio aí. A nossa música, o CD que tá no Get Out aí. Como é que você tem no CD? O CD é o Get Out. Quantas músicas tem de CD? CD com 10 músicas Isso E a gente vai soltar um CD O programa Garage está passando no sábado A partir das duas e meia Quem ligar 3702 0014 E falar Uma das músicas Do CD O nome de qualquer uma delas Vai levar o CD 3702 0014 Quem ligar Sábado a partir do programa da Elixir Que estiver passando no ar Quem ligar primeiro que ligar para ganhar o CD É isso aí E a galera que quiser conhecer mais da banda Tem o site Elixir.fm Bem fácil Trocamos na AM também Na AM também Mas eles não A frequência da AM não tem Com aquele chadinho de fêmea Claro É o ouro É o ouro E o tecladista está faltando de Noiva aqui de dentro Noiva em Caxias Noiva em Caxias Noiva em Caxias E como é que fica o ensaio de vocês? Uma vez por semana? É uma vez por semana Depende do que vai rolar Tipo qual é o propósito do show A gente está fazendo o show acústico Cemiacústico como a gente fez aí A gente também tem feito Tocado por todo o estádio Então depende do compromisso Qual é? Dá uma palinha na programação de vocês Pra ser no seu nome No dia 18 A gente vai estar tocando em Porto Alegre De março No John Bull Dia 17 agora De fevereiro No carnabile né Tá lógico Exatamente Tem mais shows aí em março Na região Quem quiser acessar E saber mais sobre a agenda da banda Entra no site www.elistim.fm E acompanha a agenda lá Tem muitas coisas Telefones pra contato Alguma coisa mais? Contatos pra shows Pode ser 5-4 Pra shows Pra shows Pra festas Estranfos Sim né 5-4 Ele tem 1-12 73-2 Ou Camas Esqueceu Quem quiser visitar um camarinho Da Elistio Lá no carnabile Vai ter facilidade? Pode chegar Pode chegar Vai ter camarinho Se quiser levar cerveja também Ou Jean vai ter camarinho? A entrada é 1 litro de vodka Ou uísque Vai ter piscina? Vai ter piscina? Vai ter piscina? Ah vai ter piscina Camarinho na piscina Camarinho na piscina Camarinho na piscina Então a gente ficou sabendo agora Vão de biquíni Certo? Essa é a entrada do Camarinho na piscina Essa é a entrada do Camarinho na piscina Cara, eu queria agradecer a presença de vocês A gente agradece aqui a oportunidade de estar no Canal 14 A gente vai estar fazendo umas extras lá no Carnavinho Claro Estaremos com o nosso camarote especial, né Jean? Então tá pessoal, obrigadão Vamos escutar o que vai na saída? Jéssica Jéssica Essa é a música de trabalho, né? Sim Todas 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 Essa daí Essas 14 saindo e voltando Depois do Carnaval E durante o Carnaval Nós caímos lá fazendo flashes Enfim Tudo lá, né? Essas 14 Tchau pra vocês Até Tchau 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 Tchau